Fala galera, aqui é o Henrique Pereira do canal Rikinho Games, trazendo o episódio número 3 da série Skyblocks no Mineblocks. Nossa, aqui tá cheio de animal. Toma aí. E galera, obrigado ao fedizão aí de Skyblocks aqui no Mineblocks. Os vídeos chegaram a bater 40 likes. Mano, 40 likes tá muito bom. Então, velho, obrigada nação a Rikinarquia. Haha, moleque, Rikinarquia. Essa foi boa, né? Galera, então cara, a gente já visitamos duas ilhas. A ilha de terra, que é a ilha que a gente iniciou toda essa parada aqui. A ilha de pedra. E galera, agora a gente vai pra ilha de... Areia. Pra quem tem o mapa, que tá disponibilizado aí o download na descrição, sabe que tem a ilha de areia, né? Toma aí. Então, vamos lá galera, vamos lá. Cara, antes da gente ir, cara. Eu quero aqui, é... Indicar o canal do meu amigo Luiz. Galera, vai lá. No canal do Luizinho. É meu parceiro aí do YouTube. O link tá na descrição do vídeo. Ou... Ou então aí mesmo na tela, se você tiver pelo computador. Tá na tela aí pra você clicar. E outro canal, galera, que eu quero que vocês passem lá e... Pra olhar. E se gostar, se inscrever. É o canal do meu irmão. O irmão mesmo, é... Filho da minha mãe. A minha mãe de sangue. Meu irmão de sangue, viu? Não é irmão assim, tipo de chegado não, parceiro não. É mesmo, é? O canal dele é de... É de animação, galera. Então, se você curte a animação, cara, vai lá no canal dele. É muito irado o canal dele. Tipo... Ele faz as animações muito foda. Cara, ele tá tentando aí, né? O sonho dele é ter uma mesa digitalizadora. Então, passa no canal dele lá. E deixa seu... Seu like. E a sua inscrição, né? Então, vamos que vamos, né? A gente já tá falando demais, cara, né? Isso não é bom, né? O episódio de hoje talvez vai ser curtenho, né? Vai ser pequenininho. Eu não sei, né? Mas então, galera, a gente já vai lá. Desculpa esse ruído aí, mas... Bora lá. Bora lá que a gente vai ter um dia outro... Um fone mais bom, né? Um de qualidade. Isso aqui... O áudio até que eu gosto. Sai um pouco... Um áudio abafado, mas não tem nada não. Mas... Tem aquele ruídinho aí foda. O HDVT é que vai tirar um pouco desse ruído. Com fé em Deus. Aqui é a ilha de areia. Vamos lá quebrar isso aqui logo. Porque... Essa coisa aqui... Ela machuca. Dói essa parada aqui. Dá uma dorzinha, né? Galera... Na ilha de areia, tem o que dentro do baú? É... Cara... Galera, eu dei uma pausa porque... Minha mãe acabou indo pra cozinha e ela fez umas batidas ali com as... Com as louças, né? Então eu pausei, né? Como eu tava falando, galera... Nessa... É... Nesse baú... Tem... Seis portal stone... É... Uma frente... Que é o isqueiro... Ou uma cenoura... E uma... City... Isso aí, galera... Uma city... O que é que eu vou fazer? Já que eu tenho esse... Esse portal stone... Ah... Deixa eu ver aqui... Botar isso aqui aqui... 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 Tira isso aqui... A gente vai fazer o portal... Do nether, né? É... Opa... Um zumbizinho aqui... Toma zumbi... Toma cara... Ah... Vamos fazer esse portal stone aqui... Hum... Assim... 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 E assim... É... Você já sabe, né? Se tem as portals stone é porque... Logicamente tem... Uma ilha... Lá no nether, né? Isso mesmo, galera... Quem... Quem falou assim acertou... Opa! E aí, filho? Aí... Toma aí, garoto! Caraca, velho! Ah... Galera, eu tô pensando... Tipo... Vou colocar minhas paradas aqui, né? Você tá ligado que eu vou fazer... Sabe o que? Sabe o que? Você não sabe, né? Não sabe, não. Ah, galera... Eu tô pensando em fazer... Uma plantaçãozinha aqui... Pra mim... Gerar mais... Frutos. Pra isso eu vou pegar bem... Que é aquele balde, né? Vocês estão lembrados... Aquele balde... Aquele balde... Quebrar bem... Aqui... Outro balde aqui... Mas isso aqui, ó... Muito bom... Ah... Eu pego isso aqui... Oi... Ei... É acide... Isso aqui... Pronto aqui... Pronto aqui... E tem mais alguma coisa que dá pra plantar? Dá pra plantar? Não tem... Ah... Legal... Não tem, né? Deixa eu ver... Como é que eu tô de madeira? Eu tenho um 24... Ah... Eu acho que não... É melhor eu fazer... Uma espada de ferro... Porque se eu for lá no Nether... É claro que eu vou morrer... Até porque... Essa versão é a 1.26.5... Tá muito bugado lá no Nether... Você não sabe o... Leg... Mano... O lag é grande... Bem... Ai... Aqui vamos... Hum... Caciu... Quebra isso aqui... Aqui pega a ilha de... De areia, né? Aqui tem outra ilha pra ali... Só no próximo episódio que eu vou mostrar essa ilha... Porque eu vou... Pro Nether... Vou pro Nether, rapaz... Não tô nem aí... Vai tá lag... Mas eu vou desse jeito aí mesmo... Cara... Você tá ligado? Só ver o meio aqui pra aqui direito... Porque eu sei que eu vou... Vou morrer... Ai, ai... Vamos lá, Nether... Vamos... Vamos passar... Vamos... Vamos lá, galera... Chegamos aqui no Nether, ó... Essa aqui, galera... É a ilha do Nether, viu? Ai, meu Deus... Vem... Tá lag demais, cara... Aí sim, hein... Morreu, Blazer... Ah... E nessa ilha, galera... Vocês que tão acompanhando eu aí pelo... Pelo download do mapa que você baixou... Ó... Nessa ilha aqui tem dois daimon... Uma... Tem... Balde de águas, né? Balde d'água... E uma... Cana de açúcar... Caraca, aqui tá muito alto, velho... Desculpa, galera... Tá muito alto... Foi mal mesmo... Foi mal mesmo... Então, galera... Eu vou entrar aqui... Tom... Chegamos... Ai... Bem, galera... Eu queria nesse episódio só mostrar essas duas ilhas... A de areia... E a do Nether, né? Ó... No próximo episódio, o quarto... A gente vai... Pra essa ilha... Por favor, acompanha eu aí também... Você pode jogar... O download tá na descrição do vídeo... Tem também um tutorial ensinando a como baixar... O mapa do Skyblocks... E aí você vai saber, né? Tem uma ilha que vocês dificilmente vão saber qual é, galera... Então... Era isso... Falou... E até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...